Ó, vai lá por lá, tem um fio aí, tem um fio aqui, tem um fio aqui, tem um fio aqui, o primeiro, volta. O próximo formato, do início, a ação foi denominada vestígios em razão da busca desses rastros que a gente estava, né, dos rastros deixados pelo exército do Rio. E formamos a investigação emissora da manhã, dia 11 de dezembro, tem menos de uma semana da data do fato, é ali, na cidade universitária, e ficou à frente da investigação do delegado Gregório Rivera, da delegacia 214 da Associação Petrolínea. A investigação foi iniciada logo após a indicativa de homicídio, a gente teve tomado conhecimento que o secretário executivo da ANA, o artigo da administrativa, e aí foi apurado todo esse rastro de testativa suspeito, e não a identificação do mesmo, que é o que a gente vai mostrar em seguida. É aqui, pessoal, na verdade é o percurso percorrido pelo suspeito, né, até onde chegamos, até onde seguimos, até que tivéssemos a confirmação da identidade, né, o contrário do que muitos pensam, ele poderia sair de uma moto, de um carro, de um elétron tipo, ele percorreu todo esse trecho andando, né, percorreu todo esse trecho andando, até que juntamos as imagens e, em um certo momento, conseguimos uma imagem com uma qualidade excelente, na verdade, para que pudéssemos concluir o que já estávamos imaginando desde o início da ANA das imagens, né, da identidade do executor. Aqui foi o momento dos fatos, né, o momento dos disparos, o momento dos disparos no carro do José Carlos, aqui já quando ele estava foragindo, até teve uma imagem que, teve uma imagem que vazou, teve uma imagem que vazou, e o pessoal acaba de me dizer que era uma camisa utilizada na execução, na caminhão das casas dele, né, que é a imagem, já ele fugindo, até correndo, e aí o que aconteceu, né, posteriormente a isso, que era a imagem que, a imagem que todos tinham, na verdade, né, que vazou, ele tira a balaclava, tira a camisa de sol, camisa preta de sol, de proteção solar, né, dispensa todo esse material em um terreno, nós achamos esse material, aprendemos, né, o material está aprendido, e aí ele tenta fugir dessa forma, né, ele troca de camisa, está com a camisa branca, mesma calça, mesma bota, e ao invés da balaclava, ele está usando boné, né, durante todo o percurso, ele procede com o boné para frente, e já no final do percurso, ele vira o boné para trás, né, que é justamente a situação dessa imagem, está um pouco turma, por conta da imagem, mas que nos ajudou muito a concluir a investigação de sucesso. Ou seja, ele percorre quase 3 quilômetros andando após o fato. Andando após o fato, em um horário 7 horas da manhã, né, um horário de intenso movimento na cidade. E tem esse movimento e quase 3 quilômetros andando após o fato. Misturado na população, estava indo deixar filhos na escola, mas com muita gente deixando filhos na escola, indo trabalhar e etc. E aqui é a identidade do executor, né, o Edson Pereira dos Santos, que são duas fotos aí, uma da época que ele foi preso, ele já foi preso aqui em Betrobras em alguns momentos, muito forte legal de arma de fogo de luz permitida, e outra vez para o tráfico de drogas. E aqui já uma foto mais recente, que já que cortando uma barba, uma barbicha, ele usava duas imaginas, mas que normalmente ele usava uma certa barbicha. E o Edson, nesse momento, ele é foragido, né, ele é foragido. Estamos com um mandado de prisão em aberto, em face do Edson, e contamos com a ajuda da população e da imprensa para divulgar as imagens do Edson que serão passadas para vocês, todas as imagens com maior nitidez, para que sejam divulgadas na imprensa, em grupos de rede social, justamente o nosso vice-denúncia, da 214 Delegacia Circunstitucional, para que tenhamos chegar ao executor. Como é formado as investigações? Elas seguem em andamento? E, assim que possível, como seriam os maiores detalhes? Só, o que é o telefone, o nosso telefone, o que é o nosso vice-denúncia, né, é o 8788034513. Qualquer informação do paradeiro do Edson, que possa não ser repassada, vai ser de grande valer, né, para tentarmos efetivar esse cumprimento do mandado de prisão. Só um fato importante ali, dentro da investigação, que no início, né, chamou muita atenção, e muitas pessoas começaram a questionar porque o crime ocorreu aqui na entrada do condomínio e ninguém ouviu, né, e teve um retardo ali, né, para o acionamento, para a polícia chegar, então, o Gregório... Porque é uma informação que a gente estava compartimentando, na verdade, até para atrapalhar as investigações, que foi utilizada, no momento da execução, foi utilizada no supressor, no silenciador, né, por conta disso, que nós não ouvimos esparos, né, várias guarnições estavam aqui de sete horas saindo para a rua, ninguém ouviu esparos, ninguém ouviu nada, inclusive, um minuto e alguma coisa, antes dele executar o fato, uma guarnição passa na frente dele, ele aguarda um pouquinho, quando a vítima sai de carro, ele comete o ato, né, justamente por conta do supressor, não daria para ninguém ouvir, e ele estaria mais tranquilo para efetivar a fuga. A polícia já pode falar algo em relação à motivação? Não, ainda, na verdade, ainda não sei, ainda não sei, a gente, como eu tinha falado, nesse primeiro momento, a gente focou na identificação do executor, né, na identificação e na prisão do executor, nossa intenção sempre foi essa, para, não que a parte do mandante esteja parada, não, mas a gente precisava primeiro identificar o executor para tentar partir para uma outra fase, né, inicialmente, as informações já são bem preliminares, mas não temos ainda um indício forte de quem puder ser o mandante ou a motivação do fato. E tem, e se ele trabalhou sozinho, porque foram expedidos seis mandatos, não foi de prisão? Foi expedido seis mandatos de busca. de prisão, né, três mandatos de busca em endereços dele e doze mandatos de busca em endereços de pessoas próximas a ele, e nós pudéssemos, nós achamos que pudéssemos acharmos informações relevantes ao caso, mas, realmente, até então, ele é juizório. Mas essas pessoas, não nas assinamentos, estariam envolvidas com o crime, não é isso? Essas três pessoas? Isso, exatamente. A mão do crime? Se foi apreendida? Sim. Não houve apreensão da mão do crime. Não encontramos a mão do crime. Na verdade, o que mais... A gente tinha até, então, encontrado a camisa usada como foi deixada no intervalo de uma camisa que fizera a princípio, quando ele ainda estava em Balaclava, e agora, enquanto a gente está aqui na entrevista... O pessoal ainda continua em diligência, né, para que a gente ainda estão sendo executadas em busca de até o cumprimento mandado, a camisa do fato. Pode botar a foto. A camisa da fuga, na verdade, a terceira camisa que ele utiliza no dia foi encontrada em um dos endereços dele. Pela forma como ele atuou, é possível dizer se ele seria um profissional, um matador, ou se ele seria apenas alguma... Alguma pessoa por vingança, algum do tipo? A gente vem falando que, nesse clube, o amadorismo é o profissionalismo. Algumas situações de profissional usou um supressor, organizou muito bem a fuga, muito embora não tenha sido tão eficaz, mas organizou a fuga muito bem, escolhendo caminhos de menor monitoramento, tudo certinho, né. Passou a noite na frente da residência da vítima, ele chega na frente da residência da vítima dez horas da noite no dia anterior. Nossa, o patrônico ele ficou quase oito horas. Sentado, está aguardando que a vítima saísse, e, informação, que no dia anterior ele chega na casa da vítima, dois minutos após, a vítima entra aqui na garagem. E durante todo esse momento ele já está encapuzado ou ele coloca próximo ali do momento do crime? Só coloca o próximo ao momento do crime. Ele passou a madrugada ali, naquela residência? A madrugada toda. Dez horas da noite às seis e quarenta do horário do fato, sentado ao lado de uma árvore, atrás de alguns materiais de construção. A intenção dele era uma chegada. Então, ele chegou com dois minutos de diferença. O secretário tinha passado com a chegada dele. Então, como ele perdeu a chegada, ele aguardou praticamente a noite toda para executar. Então, ele só foi lá nessas duas horas de mais. Não, não, mas ele não esteve lá num outro momento que chegou das minhas de exame de cima. Foi nesse momento da chegada. Quando ele chega lá cerca de dez, dez e vinte alguma coisa da noite, dois minutos antes dele chegar ao local, o senhor José Carlos entra em litro na residência. Não pode ser que esse momento tenha sido o momento que ele foi para executar a situação. O senhor José Carlos costumava chegar um pouquinho mais tarde do que ele chegou. E aí, por conta desse tempo, ele aguardou até amanhã, no dia seguinte. Como é que recebe o EF da Petroleta ao bairro? Então, ele recebe vários endereços, nós que fizemos mandado nos bairros Terra do Sul, São Joaquim e José Maria. Por esse caso, ele tem passagens recentes por três endereços aqui na cidade. Por esse caso, ele fez de três quilômetros até onde? Esse percurso, ele termina no trevo próximo, em frente ao ônus da Barra Municipal. Esse Wellington, ele passou aqui na frente do batalhão? Passou na frente do batalhão? Esse Wellington, ele é funcionário de alguma empresa? Não, ele é marceneiro. Ele é marceneiro. Autônomo. Autônomo. Ele chegou a ser detido, cumpriu pena por os outros delitos dele, do tráfico e da... Inclusive, uma das fotos que nós temos é de quando a passagem dele na PDI, no Brasil. Então, ele cumpriu, ele não é fugitivo? Não. Os dois, eu estou atingindo. Se eu vou me ensinar, ele responde logo assim, o plural. Ele está dispai a responder, tudo indica que quando você rascou a... Donde voando? Não, não. Ele só é, né? Ele puxamos tráfico e o Porto Leal levamos fogo. Legal. Deu, pessoal? Qual a idade dele? 27 reais. Deu? A gente agradece a vocês. Aí, se vocês quiserem falar com...